Olá pessoal, boa tarde, conforme avisamos, Salve Roger, André, Combatente Melo, Gabriel, Alonso, Renan, José Alves, obrigado pela presença pessoal, Flávia, tudo bem, Nascimento, Rick Alves, pessoal, infelizmente nós vimos o Alexander Dumbled faleceu esses dias, e ele é parte muito significativa da história recente de guitarra, se é que a gente pode dizer que alguma coisa da guitarra é tão recente assim, e eu creio que vale a gente estudar um pouco o que o Dumbledore, qual foi a grande inovação que o Dumbledore trouxe para a gente no mundo da guitarra, e o que que isso acabou virando em timbre, então eu quis hoje fazer parecido com o que a gente fez aquela outra vez, onde eu comparei o esquema do Baseman, Fender Baseman, contra o esquema do Marshall, o JTM45, e hoje eu quero trazer para vocês uma visão parecida com aquela, a gente vai analisar o esquema do Dumbledore, do que a gente acredita ser o Dumbledore, porque todo mundo fala que os Dumbledore, cada um era de um jeito, que ele meio fazia modificações específicas para cada cliente, então cada amp era meio diferente um do outro, mas existe um consenso do Dumbledore médio, do que a gente pode chamar do Overdrive Special médio, que representa a maior parte dos modelos feitos, eu mesmo, a Pedrone Amps, tenho um modelo inspirado no Dumbledore, que é o Overdone Special, que é muito parecido com esse que eu vou mostrar para vocês agora, então, e tem outras empresas também, Seriatone, Two Rock, várias empresas têm as suas versões do Dumbledore, eu coloco o Dumbledore como um dos grandes nomes da eletrônica de instrumentos musicais, junto com o Marshall, junto com o Fender, junto com o Randall da Mesa Buggy, e um monte de gente, e não é só gringo não, a gente no Brasil tem muita gente legal, tempos passados, anos 50, 60, Emílio Alves Velho, o Sossego, nosso amigo que já nos deixou, mas grande saudade do amigo Sossego, e Sal, trabalhou na Giannini com o Sossego também, Cláudio César Dias Batista, o monstro que trabalhou com os mutantes, irmão do Sérgio, irmão do Arnaldo, e mais atualmente, a gente tem o Nilton Sebraga, da revista Saber Eletrônica, e aqui no Brasil, que eu conheço pessoalmente, também o Henrique Elisei, da Penta Acústica, só para citar alguns nomes de gente do Brasil, pessoal muito competente, fera também, então a gente reconhece o talento dos gringos, mas não por isso a gente deixa de citar os nossos conterrâneos brasileiros também de talento. Então vamos ao assunto, eu vou mostrar alguns esquemas de Dumbbell, e a gente vai comentar cada trechinho, e eu vou dizendo o que faz a diferença do som Dumbbell. Obrigado pessoal, estamos com 35 pessoas na live, é um prazer estar com vocês aqui. Quem conhece o curso Pedrone de Amplificadores Valvulados, a gente está com inscrições fechadas, já estamos na quinta turma, eu vou precisar descansar um pouco, estava muito pesado para mim, todos esses dias, então eu vou parar alguns meses, depois daqui uns dois, três meses eu volto com o curso. E é o tipo de assunto que é tratado no curso Pedrone, essa análise de esquema, a gente perceber o que é feito com o equipamento, o que significa cada componente, o que ele faz. Então eu vou virar a câmera e a gente vai tratar de esquema agora, agora que a live começa. Até agora foi só a introdução. Vamos dar uma virada aqui, e vamos lá. Eu peguei esse esquema aqui, eu achei na internet, tem muitas versões de Dumbbell na internet, né? E eu peguei esse esquema especial, ele não é muito bom, porque ele é muito pequenininho, né? Mas eu só peguei esse aqui para mostrar o estágio de FET do Dumbbell. O Dumbbell, algumas versões, ele coloca um pré-amp com FET, aqui ó, esse 2N5485. O pessoal que monta pedal já conhece esse transistor, né? Ou outros, tem aqui o MPF-102 também como opção. Então, alguns dos Dumbbell tinham esse pré-amp inicial com FET, ou seja, a sua guitarra não entrava direto na válvula, na primeira válvula. Entrava nesse estágio de FET. Por acaso, esse aqui tem um controle de volume específico do FET, isso não é comum. Ou pode ser um trimpote também, tanto que está escrito Trim ali. Eu diria que esse estágio dá um ganho de 3 vezes no máximo. Não muito mais que isso, esse estágio de FET não é capaz de dar tanto ganho, não. Mas já é uma forma de dar boost no sinal antes de entrar no estágio valvulado. Percebam que ele puxa a alimentação do estágio do mais B, olha. Ele põe aqui um resistor de 100K por 1W para derrubar a tensão para 17, mais B5. Será que ele tem um Zener aqui? Deveria. Ou então ele pega de uma outra tensão, olha, mais B5 está aqui, ó. 316V, ou seja, ele calculou isso aqui para derrubar uma tensão enorme. Então o FET é alimentado com 17,5V e tem esse estágiozinho aqui. Esse 1M em série com esse capacitor de 100 em pico aqui para dar um tapinha de agudo, né? E a impedância de entrada fixada por 3,3M aqui, uma impedância bem alta. Ou seja, a sua guitarra ganha bastante brilho na entrada FET. Acredito que seja esse a proposta desse estágio. Não são todos os clones de Dumble que oferecem essa entrada FET. Isso acaba sendo até um opcional. Eu mesmo não coloco no meu modelo a entrada FET. Então fica como realmente alguns Amps tem, outros não. Então está aí determinada a entrada FET. Até aqui, até esse momento, a gente não tem nada demais. Nada que caracterize um som Dumble ainda. O som Dumble vai começar agora. Então eu vou dispensar esse esquema aqui e vou pegar um pouquinho maior que fica mais fácil da gente entender. Olha lá, esse está mais legal, né? Esse está maior. Para a maior parte dos clones de Dumble, aqui é a entrada da guitarra e de cara aqui tem um estágio muito comum, um arranjo de valores muito comum. O pessoal fala que o Dumble originou o Amp dele do Fender Twin, de um Fender Twin. E tem toda a pinta mesmo. A estrutura do Dumble é muito parecida com o Fender Twin. O Dumble é o tipo de Amp que primeiro dá ganho, dá esse estágio de ganho, equaliza, aqui está o equalizador, e depois vem toda a sequência de ganho. Então a gente tem um estágio de ganho, o equalizador, aqui, grave, médio e agudo, e daqui para lá vai o estágio canal limpo ou canal drive. É a mesma estrutura de ganho de amplificadores, mesa Mark, talvez o Engel, não, não o Engel, o Diesel também tem essa estrutura de primeiro equalizar. Alguns modelos têm essa estrutura de primeiro dar o equalização e depois socar ganho. Isso torna, essa filosofia de primeiro equalizar e depois vir com o resto do ganho, torna o equalizador muito poderoso. E isso é uma grande característica do Dumble. O equalizador do Dumble é muito potente. Muito potente no sentido de você mexe os controles e faz muita diferença. E é o mesmo para o Twin, por exemplo. O Twin Reverb, todos os derivados do Twin, o Deluxe, etc., todos os amplificadores que têm primeiro a equalização e depois o ganho, a equalização fica muito poderosa, fica muito potente. Os controles respondem muito. E o Dumble levou isso aqui ao extremo. Ele colocou aqui, ele mudou um pouquinho o esquema do Fender, vocês percebem que não é igualzinho a um Twin tradicional, mas é muito semelhante, o arranjo é muito semelhante. Até aqui, 100 nF, 47 nF, aqui está 50 nF, o valor do pote de treble é semelhante, o pote de graves também. Ele aumentou o pote de agulho, de médios, para dar um range maior, uma amplitude maior de ajuste. Colocou essa chave de deep aqui, ou seja, ela acrescenta um grave profundo ao timbre. Na verdade, tem um atalho aqui, ele pega o grave daqui, esse som que está aqui, ele corta os agudos, ele pega só os graves, e joga lá na frente, lá no volume, ou seja, é um atalho para os graves, é por isso que é a chave deep. Quando você tem um clone Dumble com essa chave, quando você aciona, você vê que você tem mais graves no final. Ele colocou essa chave rock-jazz, que na posição jazz, você tem uma curva de EQ muito mais acentuada, você tem um vale nos médios maior, e um pico nos graves e nos agudos. Na posição rock, essa grande curva, ela é aplainada, você não tem tanta diferença. Então, quando você põe na posição rock, de cara, você percebe que tem bastante ganho, bem mais ganho do que na posição jazz. O controle de treble, alguns modelos do Dumble tem uma chave de mid-boost. Deixa eu ver se eu tenho um esquema aqui, que mostra o mid-boost. Que Dumble é assim, você tem que ir juntando esquemas e adivinhar quem é quem. Aqui, esse esquema, muito semelhante, olha lá, 12x7, eu também não falei ainda que a primeira válvula é 12x7, igual um twin reverb. O mesmo arranjo, vê que a chave tem uma aparência bastante complexa, a chave de rock-jazz, né? Mas ok, dá para montar. A chave mid-boost é uma forma de dar um tapinha dos médios, né? E ele atua tirando e colocando um capacitor em série. Então, essa é a atuação da chave mid-boost aqui. Aqui não muda nada, ele também está com uma chave de brilho, olha. Deixa eu ver se ele repete aqui. Aqui nesse esquema, tem esse 500pf que atua no volume. Quem já viu esquemas e sabe que isso aqui é um clássico controle de brilho, uma chave de brilho, igualzinha a chave de brilho do twin. Só que no twin é 470pf, ou 120pf nos primeiros modelos. 500pf é até um valor bastante exagerado. Mas está aqui, isso é uma forma clássica de colocar brilho no timbre. Colocar esse capacitor aqui, puxando do potenciômetro até o cursor dele. Então, a gente viu que o primeiro estágio não tem nada de mais. 100k aqui, com 1k5, é padrão Fender. Ele só reduziu aqui o 5mF. Em Fender, geralmente, é 22mF. Ele reduziu um pouco aqui, até para tirar aquela lama, né? Os subgraves que em guitarra Fender, em amplificador Fender tradicional, passa muito. Tem aquele grave profundo que não ajuda muito, na verdade. Então, ele usando o 5mF aqui, ele corta um pouquinho do grave. Mas é o grave inútil, tá? Não é grave relevante de guitarra, não. Ele só tira aquela sujeira, aquela indefinição que tem lá nos subgraves do instrumento. Então, a genialidade dele, a primeira parte da genialidade dele foi em dotar o amp dele de um equalizador muito mais poderoso do que o Fender Twin tradicional. Essa seção aqui, do Dumbbell, eu diria que é a primeira parte da receita. Esse equalizador, muito versátil. Os controles respondem muito. Você tem a chave Rock Jazz, que dá mais ganho ou torna o vale de médios mais profundo. Ou seja, na posição Jazz, você tem aquele tapinho de graves e tem aquela pontinha de agudos bem brilhantes. E na posição Rock, você vem com aquela carga de médios importantíssima para o estilo. Chave Deep, que dá uma profundidade maior nos graves. A chave de brilho tradicional. E em alguns modelos, a chave de Mid Boost. Ou seja, para cada controle, você tem uma chavinha adicional. Então, o equalizador é muito poderoso. Isso é bom e é ruim. Na mão de quem sabe o que está fazendo, na mão de quem sabe onde quer chegar com o timbre, isso é maravilhoso, porque você tem as ferramentas todas. Mas se você é muito iniciante, ou você não sabe muito bem a que timbre você quer chegar, ter opções de mais pode ser um problema. Então, esse é o grande cuidado com os modelos Dumbbell. Eles são muito poderosos. A equalização é muito poderosa. Você tem muito controle sobre o EQ. Num Dumbbell, não necessariamente os controles todos no meio, tudo no 5, como você colocaria num Baseman, ou num Plex, por exemplo, ou num Vox. Você põe tudo no meio, o som meio que já está pronto. O som já está encaminhado. Você só vai dar ajuste fino. Aqui não. Aqui você tem que girar botão. Para chegar no timbre, você tem que gerar botão. E isso é característica de amplificadores que têm primeiro a equalização e depois o ganho. Mas vamos avançar aqui. Então, andou mais um pouquinho. Está o controle de volume. Primeiro ele equalizou. E aqui você vai controlar o volume. Está aqui a chave de brilho. E aqui tem uma coisa bastante curiosa. Veja lá. Mais um estágio de ganho, estilo Fender. A gente já tratou disso. 1K5 aqui, 100K aqui em cima. São valores tradicionais Fender. Só que ele malandramente colocou um estágio aqui de feedback negativo, NFB. Ou seja, ele forçou com que esse estágio fosse super linear. Independente da quantidade de ganho que você põe aqui, ele ainda está limpão aqui. E esse estágio, esse caminho aqui, 47 NFB com 22 MB, torna esse estágio mais linear ainda. Esse estágio é super limpo. Avançamos um pouco. Um valor aqui até meio estranho para essa posição, 10 nF. A gente encontra valores mais altos aqui, mas aqui ele tratou grave. A gente percebe que ele teve um cuidado especial com o excesso de graves. Ele botou 5 microfarads aqui, 5 microfarads aqui nessa ponta. E aqui ele deu um cortezinho leve também com 10 nF. O usual aqui são valores maiores, 22, 47 ou até 100. E aqui está a chave normal e overdrive. Ou seja, se você quiser o canal normal, ou seja, sem o canal drive, a sua chave vai estar aqui para cima e você tem um atalho. Ou seja, o sinal vem para cá, sobe aqui, desce aqui e segue para a inversora. Se você quer overdrive, ou seja, o canal de distorção dele, a sua chave vai estar para baixo e o seu som é direcionado para outro caminho. Então vamos olhar agora o que faz o canal drive do Dumbbell. Então aqui a primeira parte, está aqui a primeira assinatura dos Dumbbell, a equalização poderosa. Segundo estágio bastante linear com realimentação negativa, esse é um detalhe importante. Alguns UMPs inclusive colocam uma chave aqui, você ligar ou desligar a realimentação negativa nesse ponto. Eu acho fundamental manter. Tem tudo a ver com o timbre do Dumbbell. Então o canal normal, ele segue direto, ou seja, o sinal aqui já está pronto. Como se fosse um twin mesmo, mas com uma equalização super potente. Agora o canal overdrive é que é a cereja do bolo do UMP. Vamos a ele. Olha lá que está o canal overdrive, no geral. E percebam que aqui tem dois triodos. Tem um triodo aqui fazendo o canal drive e outro triodo aqui fazendo o canal drive também. Ou seja, o canal overdrive do Dumbbell usa uma válvula inteira. Aqui a gente tem dois triodos. Um triodo aqui e um triodo aqui. E usualmente estão na mesma válvula. Percebam que aqui no pré, a gente está com dois triodos também. Olha lá. Tem um triodo aqui no estágio de entrada com a guitarra. E um triodo aqui logo depois do volume. Então aqui tem uma válvula também. Aqui tem uma 12AX7. E a segunda 12AX7 geralmente é reservada para o canal overdrive. Então o sinal que veio lá do controle de volume, com aquele estágio já amplificado, cai aqui nesse trimpote. Esse trimpote é um ponto de ajuste interno. É como se fosse mais um controle. Só que ele não está acessível ao usuário. Muitas vezes os clones de overdrive special têm um trimpote lá dentro para ajustar. Esse cara aqui vai dizer a quantidade máxima de ganho do estágio. Se você colocar isso aqui no máximo, o seu dumbbell vai ficar super envenenado. Se você põe isso aqui no mínimo, você vai ter um dumbbell mais manso. Só que isso vai afetar a resposta do circuito todo. Então isso aqui é um ajuste muito pessoal. Esse setor aqui acaba sendo uma coisa muito pessoal. Muito de cada músico. Tem muito a ver com a guitarra, com o instrumento, com a pegada do cara. Então esse era um dos pontos de ajuste. Um dos pontos de customização do equipamento. Então o sinal do pré, naquele ponto A, lembram aqui? Voltei aqui. O ponto A está aqui. Ou seja, o ponto A pega o sinal que veio desse triodo e entrega para esse triodo aqui. Mais uma vez, o estágio super tradicional, 5 micro, 1K, 5K, 100K. Aqui ele teve o cuidado de cortar um pouquinho de agudo. Cortar o topo dos agudos. Como assim? Ele usou aqui, 68K na entrada da grade. Isso aqui dá um corte de agudos elevadíssimo. Então, assim, eu diria 20K, 18K. É a parte mais irrelevante da guitarra, né? Agora, aqui, esse 500PF também corta o topo do agudo. E a gente sabe que distorção, a gente tem que trabalhar as frequências. Distorcer não é só dar ganho. Tem que trabalhar as frequências. Tem que esculpir os graves e os agudos. Agudo demais no drive fica estridente. Agudo de menos fica opaco. Grave demais no drive fica embolado, fica lá no assento. E grave de menos no drive fica magro. Então, esse ajuste desses extremos de frequências é fundamental para a qualidade do drive. Então, ele pensou isso. Ele cortou um pouquinho de agudo aqui, o agudo extremo. Então, ele deu esse ganho, apoiado por esse trimpote de ajuste. Ganhou esse monte de ganho aqui. 22 microfarad aqui, 22 nanofarad aqui. Um potenciômetro. Esse cara aqui, o overdrive, é o potenciômetro que está no painel. É aqui que você ajusta a quantidade de ganho do overdrive special. E vejam aqui, ele aqui cortou mais agudo, olha. Ele aumentou o valor do resistor da grade. Isso aqui dá um corte mais severo de agudo. Ou seja, ele tratou mais uma vez os agudos e tratou de novo aqui, olha. Mais um corte de agudos. Ou seja, ele tomou cuidado para o drive dele não ficar estridente demais. Tratou o grave aqui novamente com 5 micro para tirar aquela lama e cortou um pouquinho também aqui com 10N. Outra característica fundamental dos dumbbells. O drive dele é totalmente linear. É um drive que não tem compressão. Quem já olhou o controle do drive do Bassman, do Marshall, JTM, Plexi, JCM800, viu lá que ele tem um estágio de seguidor de catodo. Aquele estágio de seguidor de catodo, depois vocês procuram ir lá no esquema, aquilo oferece uma compressão. Aquele estágio, ele dá uma comprimida no timbre, especialmente em overdrive, em região de overdrive. Então, isso meio que deixa linear a sua pegada. Se você tocar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraco, isso dá uma equalizada no resultado. Mesa Bug tem vários desses estágios. Soldano tem vários desses estágios. A ciência de quem primeiro coloca drive e depois equaliza é empilhar estágios de seguidor de catodo. Por isso que nesses modelos Bassman, JTM, Plexi, JCM e outros modelos Mesa Bug e Rectifier, primeiro eles dão ganho, depois eles equalizam. Porque eles primeiro colocaram essa compressão para depois equalizar o resultado. O Dumball não. Primeiro ele equaliza, não coloca compressão nenhuma e depois coloca o ganho. Então, a pegada do Dumball é muito mais dinâmica. O que você faz na mão, na mão direita, a sua impressão, a sua marca como instrumentista, fica muito evidente no Dumball. E é quase um novo aprendizado de tocar guitarra. Quem passa a tocar em modelos clones de Dumball pela primeira vez, até estranha. Demora um tempo a você pegar a manha dele, pegar o jeito. Porque ele vai entregar tudo. Ele não tem compressão. O drive dele é muito linear, é muito dinâmico. Porque ele não tem aqueles estágios que fazem a compressão naturais e tão comuns em outros modelos de amplificador. Então, o estágio de ganho do Dumball é isso aqui, olha. Esse primeiro trim pote. Aqui você regula a característica geral do ganho dele. O quanto de ganho máximo ele vai ter. Dá esse primeiro ganho, essa primeira etapa de ganho aqui. Aqui você controla a quantidade de ganho. Isso aqui está na mão do usuário. Isso aqui você consegue mexer. Quando você regula o ganho, você satura esse triodo. Só que o som já veio saturado daqui. Ou seja, mesmo com ganho no mínimo, você já tem um drivezinho gerado por esse cara. Gerado por esse trim pote também. Que foi esse trim pote que mandou esse carinha saturar. Aqui você controlou o ganho geral. É esse cara que você tem acesso. E aqui está o volume, o master do drive. É aqui que você controla, você equilibra o volume do drive com o volume do limpo. Percebam que o estágio de overdrive, de distorção do Dumball, ele é um apêndice. Ele é uma inserção nesse estágio limpo. Ou seja, tudo que você ajustar aqui, inclusive o volume, também afeta ao estágio do drive. Então o drive do Dumball é como se fosse um pedal valvulado inserido no seu som. É um estágio a mais incorporado. Não é como se fosse um segundo canal totalmente dependente. Porque não é um segundo canal independente. Porque o ajuste que você fizer aqui vai mudar aqui também. O canal overdrive do Dumball é como se fosse um estágio inserido após o seu pré. Um drive valvulado, um puta drive valvulado, muito bem equilibrado, muito bem projetado, inserido depois do seu pré. Então quando você está usando o drive, o seu volume do drive está aqui e ele volta para a letrinha B. A letrinha B cai aqui na chave. Se você escolher o overdrive, o caminho foi esse aqui. E daqui segue a setinha para a válvula inversora. Então vamos seguir aqui na válvula inversora. A válvula inversora é um estágio tradicional. Não tem muita diferença de um twin. O que ele colocou aqui foi uma chave de acentuação de agudos. Ele coloca como se fosse um presence. Alguns clones de Dumball têm um presence ou um contour, que na verdade vai atuar aqui na inversora. Cortando agudos. Ele dá um tapa de agudos aqui e depois te dá a opção de cortar agudos aqui. Essa foi a opção que eu fiz no overdone special. Mas alguns modelos não tem. Alguns modelos tem uma chave de acentuação de agudos aqui e fica por isso mesmo. Então esse estágio de inversão aqui, da inversora, é muito similar aos modelos twin. Olha, realimentado, ele tem realimentação. Duas 6LCs na saída. Em pentodo, obviamente. Classe AB. Push-pull. Normal. E ele tem esse controle aqui de equilíbrio. A inversora dele não usa aqueles valores tradicionais de 82K ou 91K contra 100K. Ele optou por ter um ajuste de equilíbrio perfeito na inversora. Aqui, não sei por que motivo, ele colocou esse ajuste para eliminar a distorção da inversora. Toda inversora é meio desequilibrada. A gente até, algumas pessoas vendem válvulas casadíssimas para usar na inversora. Mas acaba que quando você põe num amp comum, os valores de resistores são tão diferentes que a sua válvula inversora casada fica sem sentido. Então ele colocou aqui esse ajuste para eliminar justamente a distorção harmônica da inversora. Na cabeça dele, ele não quis essa etapa aqui, introduzindo distorção harmônica, harmônicos mais elevados na distorção. Opção dele. Então, o amp tem aqui a bias fixo, né? Que tem uma tensão negativa, que é entregue aqui. Aqui é tudo normal, né? Quem já viu um twin, já viu isso aqui. Não tem muita diferença, não. A inversora é bem tradicional. E a fonte de alimentação também não tem muito mistério. Ele usa diodos, retificadores, porque quis um impacto maior, um punch maior, graves mais presentes, um amp mais livre de manutenção. Então, ele optou por usar diodos, retificadores. Isso, inclusive, dá mais potência ao amp do que válvula retificadora. E até seguindo também o twin reverb, de onde ele tirou o modelo dele, também usa diodos, retificadores. Uma boa filtragem aqui. Dois capacitores de 100 em série. E, importantíssimo, ele usa choke, o indutor de filtro aqui na fonte. A fonte é muito boa. Toda fonte que usa choke é uma fonte muito boa, né? A tendência é os fabricantes não usarem choke por economia, ou de peso, ou de custos. Mas usar choke na fonte faz diferença. A fonte fica muito mais tight, muito mais firme, muito mais pronta a entregar altas correntes. E isso se transforma em graves mais definidos. Então, ele não abriu mão disso. Parabéns pra ele. Usa indutor de choke. E aqui segue a sequência da fonte com uma bela filtragem aqui, 20 micro, 20 micro. Normal. É uma fonte simples, mas uma fonte muito eficiente. Os filamentos em AC. Ele não optou por usar DC nos filamentos. Besteira. Pro amp desse nível de ganho não é necessário. Então, tradicional também, com dois resistores de 100 ohms pro terra, pra fazer o equilíbrio. E aqui o bias dele, meia onda mesmo, com uma filtragem de 100 micro, tá ok, perfeito. Muito bom. Nesse esquema aqui do Dumble que eu achei, alguns modelos de clone tem um power amp in, pre amp out, power amp in. Aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, tá, gente? Só tá desenhado diferente. Ele pegou o volume aqui, ó. Aqui tá a chave, né? Esse cara, aqui tá o volume. Esse cara botou um volume master. Esse clone aqui, essa versão aqui. De onde é que eu peguei isso aqui? Não tem nem nome. Mas tem vários na internet, pessoal. Esse cara botou um volume master. O overdone da Pedrone também tem um volume master. Só que esse cara, ele colocou um pseudo loop de efeitos aqui. Botou um pre amp out, power amp in. Isso aqui serve pra usar um pré externo, né? Mas não pode ligar um pedal de efeito aqui, não. Ligar um delay, um reverb, fica uma porcaria. Porque o sinal aqui é muito alto. A gente já viu isso. Quando o sinal do pre amp out é muito alto, o pedal satura. E o pedal saturando acaba com efeito. Fica, mata o agudo, fica distorcido. É horrível. Então, isso aqui não é loop, não. Inclusive, alguns clones de dumbbell têm até um adaptador. Um módulo adaptador externo. Pra você poder usar isso aqui como loop, né? Esse sinal tem que baixar. Pra ir pro pedal. Depois, voltando do pedal, esse sinal tem que ser elevado novamente. Pra ele cair aqui, ó. Na inversora, ó. Front pre amp que veio daqui, ó. To output section aqui, ó. Que é a inversora. Então, esse arranjo aqui não pode ser encarado como loop de efeitos. Ele precisa ter sinais adaptados aos pedais. Cara, todo amp que tem pre amp out, power amp in, não é loop de efeitos. Ele precisa de um sistema de adaptação, de impedâncias e de tamanho de sinal pra não saturar o pedal. O Fender Hot Rod Deluxe, ele tem um pre amp out, power amp in, que é a mesma coisa. Todo esquema que o retorno, power amp in, cai direto na inversora, não é loop de efeitos. Porque nenhum pedal consegue excitar diretamente a inversora, tá? Então, fique atentos a isso. Aqui ele redesenhou aqui o esquema. E normal, tá tudo igual aqui, não tem nada diferente não. Ah, aqui ele botou o bias, né? Não sei se no outro esquema aqui que eu peguei tem um ajuste. Ah, tem um ajuste também. Não tem diferença não. Então, é isso aí. Então, pessoal, eu acho que foi, né? Então, recapitulando a genialidade do Dumbbell. Equalizador potente, primeiro. Muito poder na mão do usuário, equalização muito forte. Filosofia. E isso, Dumbbellator, é assim que se pronuncia? Dumbbellator, isso. É um módulo pra você pegar o sinal do pre-out, reduzir, jogar no pedal, pegar o pedal de volta, amplificar e voltar na inversora. Só assim que funciona. Eu sei que algumas empresas nacionais, a Guitar Tech, inclusive, faz um módulozinho compacto pra fazer esse efeito também. Tá? Podem pesquisar lá. Acho que é Matt Lupe o nome do pedal da Guitar Tech. Então, genialidade do Dumbbell. Primeiro, equalizador potente. Segundo, filosofia. Primeiro equaliza, depois dá ganho. Isso é maravilhoso na mão de quem sabe o que tá fazendo. De quem sabe onde quer chegar com o timbre. Equalizar primeiro pra depois distorcer, você tem muito mais poder sobre o resultado. Mas tem que saber o que tá fazendo. Tem que saber onde quer chegar. É que nem o gato da Alice no País das Maravilhas. Alice tava perdida e perguntou pra onde aquela estrada ia dar. O gato falou. Se você não sabe pra onde tá indo, qualquer estrada serve. Então, é isso aí. Num modelo Dumbbell, você tem que saber onde você quer chegar. Senão, você vai ficar perdido. Os controles são muito potentes. Então, voltando mais uma vez. Equalizador potente. Filosofia. Primeiro equalizar, depois dá ganho. Estágio de distorção. Totalmente linear. Sem compressão. O drive dele é muito dinâmico. Você vai sentir a palhetada. Se tocar forte, faz diferença. Tocar fraco, faz diferença. Então, tem que ter mão pra usar Dumbbell. É isso aí. E o canal limpo, limpo de verdade. Ele tomou, ele foi abusado de usar realimentação negativa num estágio de pré. Ou seja, o canal limpo dele é limpo mesmo. E o drive, super dinâmico. E o resto é receita de bolo bom. Bolo bom. Ou seja, fonte boa, choke de filtro, boa filtragem, diodos retificadores e bons trafos, bons componentes. É isso aí. Essa é a receita do Dumbbell. É fácil falar, mas pra construir um troço desse, requer um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de cuidado. Vocês viram que o esquema tem algumas complexidades, especialmente na chave rock, jazz e na chave de deep, lados graves. Mas, quem quiser construir o seu próprio Dumbbell, tem vários esquemas aí na internet. E eu acho até que os modelos Dumbbell reais agora vão voar de preço, né? Mas é merecido. O cara contribuiu muito. Muitos artistas fizeram o seu... Construíram o seu timbre em cima dos modelos Dumbbell e é merecido. Então, eu queria hoje... Foi legal estar com vocês aqui. Agradeço a todo mundo que participou. Eu queria prestar essa nossa homenagem ao Dumbbell e por tudo que ele contribuiu pra gente. Tenho certeza que vários modelos de amplificadores no mundo se inspiram no Dumbbell, se inspiram nessa filosofia de construção. Eu mesmo tenho o meu modelo inspirado nisso, é o Overdone Special. E é isso. Obrigado, pessoal. Quem tiver dúvidas sobre esse assunto, pode colocar nas perguntas depois. Ou no meu WhatsApp, 1136723783. No meu e-mail, contato.arrobapedrone.com.br. Ou aqui mesmo no Instagram, no Direct. Beleza? Grande abraço, pessoal. Obrigado por hoje. Obrigado.